E vai andar em primeira pessoa no carro, cara! Fala, galera! Aqui é o Deus, eu sou o Oliveira e sim, cara! Hoje a gente vai conferir aqui no canal a versão 0.8 do PUBG da Lightspeed. Sim, cara! Acabou de sair uma beta fechada com essa atualização e sim, vai vir o mapa Sanok, cara! Que é o mapa que eu trouxe pra vocês ontem conferindo na versão de PC. Ou a gente vai conferir esse vídeo aqui da versão da Lightspeed e tá top demais. Como esse vídeo é exclusivo, meu, já metralha o dedo no like. E lembrando também que quando sair pra Android, eu vou trazer pra vocês o download aqui. Então fique ligado, se inscreve no canal e deixa like. E antes do nosso vídeo também começar, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Acabou de sair o nosso aplicativo do Giro Mobile, cara! Onde você vai receber todas as notícias que eu trago no Giro Mobile em primeira mão, antes do vídeo, na palma da sua mão. Então vocês já podem baixar, vou deixar o link, já corre, baixa lá, dá 5 estrelas pra você não perder nenhuma novidade de Giro Mobile, belezinha? Mas então, sem mais delongas, já vamos conferir então como está essa atualização aqui, filhão. Tá, galera, então já vamos lá, vamos começar aqui. Vocês já podem ver que é mesmo o mapa Sanok, tá muito top e já vamos parar aqui. Calma! Isso aqui, cara, é o mapa Sanok mesmo, que é o mesmo mapa que eu trouxe pra vocês ontem na versão de PC. E se você lembrar, cara, se você viu o vídeo de ontem, isso aqui foi a parte onde eu matei, onde eu matei o cara ontem e também morri, né, velho? Mas tá muito parecido, então quer dizer que o mapa vai ser fiel à versão de PC e consoles. Isso aí é um lado bom. Então vamos continuar o nosso vídeo aqui, filhão. Tá muito maneiro. Outra coisa interessante também, cara, é que tem as maçãs, velho. Tem como você pegar as maçãs aí na tela de lobby e ficar jogando outros caras, ficar jogando pro alto. Você que decide o que você vai fazer, mas tem as maçãs. Então mais uma coisa que mostra que vai estar fiel aí ao mapa Sanok. Esse mapa é muito bonito, ele vai ter muito florestamento mesmo. Isso aí eu já falei pra vocês na versão do Datime. Tudo a light speed não vai ser diferente, vai ser muito florestado mesmo e vai ser mais bonito. E infelizmente a qualidade do vídeo aqui não está tão boa pra mostrar pra vocês. Então não vai ter como mostrar detalhadamente, mas tá muito bonito. Contrado, quando sair pra gente poder jogar, vocês vão ver, né, cara? Tá muito top. Olha o cara jogando as maçãs no outro. Eu fiz muito isso ontem, cara. Ficar jogando as maçãs aí não dá nada, né? Não dá dano nem nada, mas é interessante, né, cara? Então vai começar a partida. Vamos ver agora como que está aqui. Lembrando que eu não vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou cortar algumas partes pra mostrar pra vocês a principal. E a principal que vocês estão vendo, né, cara? Tá mostrando aí o mapa e o legal também é uma coisa que vocês podem notar. Vamos pausar aqui. Agora, cara, tá mostrando igual na versão mesmo de PC, cara. Na versão de PC mostra essa faixa aqui, ó. É branca e vermelha, né, cara? Uma faixa branca e vermelha aqui no mapa. E também tá mostrando aí já. Isso aí é interessante. Isso aí vai vir na versão mobile também. Lembrando que essa atualização não tem data pra chegar na Play Store ainda, beleza, galera? Porque isso aqui é uma atualização que vai chegar no da China primeiro e depois vai chegar na versão brasileira. Mas o brasileiro vai demorar demais, né, cara? Mas o da China deve chegar em breve e eu vou trazer em primeira mão. Então deixa like demais no canal, se inscreve também e pode baixar a versão chinesa também se você quiser na descrição. Só não tem atualização ainda. Tá, galera. Ele vai descer aqui nas partes dos templos, cara. Que pra mim é uma das partes mais bonitas do mapa. E tá muito incrível, cara. Tá muito incrível. É uma pena o vídeo não estar com a qualidade tão boa pra vocês verem como que tá top. Opa, já achou uma arma boa. Caraca, esse cara é sortudo, velho. Já achou um sniper de primeira. Essa parte do templo é uma das mais bonitas. Ontem eu não cheguei a jogar no PC, não cheguei a descer. Mas vamos pausar aqui já. Calma aí. Essa parte do templo, galera, vai ser uma coisa diferenciada mesmo do Sanok, cara. Só vai ter mesmo no Sanok. É um mapa diferenciado, onde tem coisas diferenciadas e também vocês vão achar muitas armas. Já viram que um cara desceu? Já achou aqui duas armas boas, velho. Duas armas boas, um rifle de assalto e uma sniper. Vai achar armas mais fáceis também, porque o jogo vai ser muito hardcore. O mapa é pequeno e a função desse mapa ser pequeno é pra galera chegar e descer o seco mesmo. Descer todo mundo perto e achar mais armas e matar rápido. Isso aí é o foco do Sanok, cara. Ser um mapa diferenciado, eles estão fazendo esse mapa até mesmo pra poder disputar com o Fortnite. Fortnite tá tendo cada atualização, tá sendo um dos jogos mais jogados. E o PUBG tá chegando aí, trazendo diferenciado, coisa nova. Mapas novos, né, cara? Pra poder tentar disputar aí pau a pau, né, cara? Mas esse Sanok tá lindo, cara. E é trazendo mapas assim mesmo que a gente vai ter um público maior no jogo. Uma coisa que vocês podem notar também, galera, é que ele tem muita floresta mesmo. Tá igual a versão de PC mesmo, cara. O legal é isso do PUBG, né, cara? Tão trazendo mesmo igualzinho a versão de PC. Aí ele achou agora a QBZ também. A QBZ que é a arma nova. Eu cheguei a mostrar pra vocês ontem no Sanok. Cheguei a mostrar no Sanok também da time. Ele já tá ali usando a QBZ. A QBZ usa aí a mesma munição de 5.56, cara. Que usa a M16 e a M416. Aí está o carro. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também em breve, mais pra frente no vídeo, é que eles adicionaram o modo primeira pessoa no carro. Uma coisa que eu reclamava demais, cara. Que eu falava, reclamava demais. Agora sim a gente já pode ter o primeira pessoa no carro. Vou mostrar pra vocês mais em breve. Mas vamos ver ele jogando mais aqui pra gente ver mais mesmo como está o mapa. As casas, cara. Vamos dar uma paradinha aqui. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Deixa eu parar aqui, ó. Aqui, ó. Não, tem que parar quando tiver alguma coisa pra pegar. Pronto. Parou. Aqui, galera. Uma coisa que eu tava falando com vocês ontem, que muitas pessoas pensaram que é... No bice minha, não. Na versão de PC, cara, não aparece os itens assim escanadamente pra você assim. É escancaradamente assim não, cara. Ele aparece no mapa mesmo. Você só aparece o F pra você pegar. Na versão mobile tem alguns regaliz que não tem. Na versão de PC e também de consoles, né, cara. Mas as casas mesmo, dá pra ver que tá muito bonito também o interior das casas. E por fora também, ela tem esses aspectos assim de casa mais havaianas mesmo. Vai ter muita praia também, como vocês podem ver aqui também no mapa. Tem muita praia. E as casas tem essas pegadas assim diferenciadas mesmo. Com palha por cima. As portas são diferenciadas. Esse é o foco do Sanok, cara. Esse é o mapa diferenciado. E tá muito lindo. Eu não vejo a hora de jogar isso aqui no mobile, cara. Vai ser muito top. Ele não é bobo não, cara. Ele continua com a M24 dele. E tá com a QBZ. Eu acredito que a QBZ seja uma arma muito boa. Tanto na versão de PC que eu cheguei a jogar, só que o recoil é totalmente diferente. Deu pra ver que ela é uma arma muito boa, que não tem um recoil muito grande. E parece ser melhor do que a M16. E que a M416 também, cara. É, tá muito bonita a parte florestada também. Dá pra gente notar também, galera, que vai ter muitas vegetações diferenciadas que não tem no QBZ. Como esse que parece pé de coqueiro, palmeira pequenininho assim. Isso aí é uma coisa também que vai vir diferenciado no florestamento. O mapa Sanok em si, se você ver as árvores, a vegetação, é diferente dos outros mapas. Eles quiseram fazer uma coisa mais bonita mesmo. É uma pena, como eu vou dizer de novo, o jogo não está com a qualidade. O vídeo não está com a qualidade tão boa. Pra vocês verem como está detalhado mesmo as árvores, as cascas... Opa, o cara aqui. Ah, você foi, filhão. Eu tô falando que você foi como se fosse eu, né? Mas tá top, cara. O cara é bom. O cara é bom. Dá pra ver que o cara é bom mesmo? Legal. Vamos adiantar o vídeo um pouco pra vocês verem mais sobre o jogo. Tá, galera, estamos aqui agora na área de treino da versão 0.8. Vou mostrar pra vocês aqui o cara atirando com a QBZ e depois a gente vai ver a primeira pessoa no carro, cara. Mas então podem ver, meu, que tá muito top. E o legal dessa arma é que parece que o recoil dela não é tão grande. Me parece também que o cara é bom e sabe controlar muito bem o recoil dela. Mas dá pra ver que o recoil dela, mesmo com a 4X, não é tão grande, cara. Isso aí é interessante. Eu não vejo a hora de chegar essa QBZ aí pra gente poder jogar. Eu não vejo a hora de chegar essa versão pra gente poder jogar, pelo menos no chinês, cara. Pra poder trazer pra vocês aqui com gráfico foda mesmo. Mostrando tanto a QBZ, mostrando também as novidades e também o mapa Sanoca e principalmente, né, cara. A QBZ é uma arma muito boa. Aqui o cara tá dando um tiro com a AK ali. Dá pra ver também que o recoil das armas, galera, foram modificados também pelo jeito. Agora ele vai tá aqui em primeira pessoa e vai andar em primeira pessoa no carro, cara. É uma coisa que eu reclamava demais. Reclamava não, né? Eu falava, ah, cara, eles poderiam adicionar aí o primeiro a pessoa quando você estiver no carro. E agora sim, cara. Tem como você pegar, sair também do motorista, entrar lá pra poder dirigir, pilotar. Legal, velho. E o legal também é que tem primeira pessoa até na moto, meu. Olha pra vocês verem que foda. É uma pena a qualidade do vídeo do cara. Não está tão boa. Mas tá interessante, né, cara? Primeira pessoa na combinha aí também. Agora sim tá ficando mais próximo mesmo da versão de consoles e PC, cara. Tá chegando cada vez mais. Agora ele pegou a motinha de novo. Vai dar aquele rolê de motinha em primeira pessoa. Isso é muito interessante, cara. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Se tem uma primeira pessoa com a arma, por que não poderia ter? Também com os veículos, né? O cara também tá de zoa já também, né? Tá querendo virar uma pirueta em primeira pessoa com a moto. Tá muito foda. E outras coisas também, né, galera? Vai ter melhorias em tudo aí no jogo também. Isso aí já tinha, né, cara? Destruir o pneu dos carros já tinha. Mas vai ter melhorias em tudo do Sanok, cara. No jogo em si. Vai ter melhoria também de optimização. O jogo vai estar mais otimizado. E também melhor pra jogar. Então, galera, esse foi o nosso vídeo aí, conferindo a nova atualização. Opa, calma aí, velho. Tem o novo carro também. Esqueci de mostrar pra vocês o novo carro também. Esse carro aí é muito bonito, né, cara? Parece um Opala, não sei, cara. Mas então, esse foi o nosso vídeo aí da atualização 0.8. Conferindo aqui, a gente tá vendo um vídeo trazendo pra vocês, falando as melhorias e as coisas que vai ter. Quando sair, eu vou trazer pra vocês aqui no canal, tanto o download, também conferindo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like demais. E lembrando que se é o aplicativo do Giro Mobile, já acaba o vídeo aí, já vai na descrição. Baixa lá, dá 5 estrelinhas pra poder apoiar. E comente lá também, cara, pra gente poder ver se vocês estão gostando do aplicativo. E sempre vai ter novidades lá. Quando sair, esse aqui também vai sair primeiro lá, cara. Então, é bom vocês pegarem e baixarem também. Então, esse foi o nosso vídeo, meu. Se você gostou, deixa like demais, se inscreve. Meu nome é o Dança Oliveira, eu fico por aqui. Até a próxima. Grande abraço, fui e valeu! Valeu!